Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O volt-pate de panel POE48V5P é alimentado com uma tensão nominal D12VDC a 48VDC, além de utilizar fontes Nobreac, que garantem o funcionamento dos aparelhos por muito mais tempo em uma eventual falta de energia elétrica. Contém sistema de proteção individual para cada porta e conectores RJ45 blindados. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.